Gente, olha aqui, como é que tá a minha cebola aqui na caixa, em cima da laje, ali tem morangos, olha, olha aqui, ó, é um pé de capeba, gente, olha como é que ela tá, só olha, disse que é muito bom para o fígado, né, tirar a gordura do fígado, disse que é ótimo, ali meus morangos, mas ali, ó, faz tempo que não mostrei para vocês aqui, né, gente, como é que tá aqui em cima da laje, minha cebolinha, linda, né, gente, olha só para isso, está pronto mais algumas coisas aqui, pessoal, que tá babosa aqui perto, né, vamos colher aqui, gente, uma cebolinha aqui com vocês, olha só, bastante nessa aqui, pessoal, olha, estou de brusa, gente, está um frio, está chovendo, colocar no feijão, colocar no feijão, pessoal, maravilhoso, vocês colocam cebolinha no feijão? deixe nos comentários aí, gente, se vocês gostam de cebolinha no feijão, se vocês não colocam, passa a colocar para vocês verem, aí para vocês verem, pessoal, como é que tá, é grossinho aqui, ó, eu vou colher, pessoal, só esse aqui, é pouco, pessoal, porque lá na, na roça tem bastante lá, sabe, aí eu deixei essa caixa aqui com, plantei, para ficar mais pertinho, para me pegar bem fresquinha, só o aqui, aí eu vou colocar ela aqui, na vasilha, isso aqui, pessoal, olha, deixa eu mostrar para vocês, isso aqui, eu não sei, eu nunca comi isso aqui, sabe, mas eu vi, acho que foi na chupi, vendendo, semente disse aqui, e disse que é comestível, gente, e eu não sei o que é, mas se você souber, fala para mim, gente, o que é isso aqui, tá, eu não entendi, eu vi lá, mas não entendi o que é, tá bom, então, ficamos por aqui, aí, espero que vocês tenham gostado, gente, até o próximo vídeo, deixe o like, pessoal, se inscreva no canal, vocês não são inscritos, e faz aí, pessoal, aí, ó, a hortinha de vocês aí na carreira de isopor, aí vocês vão ver que maravilha, vocês podem colocar em qualquer lugar, que fica lindíssimo, tá bom, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.